A filigrana é tipo uma renda, é preciso umas mãos de fada. Nós, por exemplo, fazemos um esboço e faz-se moldes, para tudo é preciso moldes. A primeira coisa era esta que a gente aprendia a fazer, vinha para a Urizeria e aprendia isto. Uma coisa tão simples, mas tem que se lhe diga. No fundo é uma arte mesmo, por exemplo, o que a gente faz, por exemplo, há aqui peças, se pode dar aí aos artigos qualquer, nem qualquer um faz estas peças. Depois de eu a fazer, eles metem na máquina e elas saem, evidentemente. A gente faz o que querem, por exemplo, um designer faz um esboço e a gente faz a peça. Primeiro a gente tem que estudar, faz uma peça e infugia, que ela não fica bem e dá muitos problemas a fazer uma peça. A gente tem que ir até o limite da peça. Há coisas muito difíceis de fazer, muito, muito difíceis. Mas isso para nós também é que são os desafios que a gente gosta mais. A gente só quer ir na inovação. Inovar, mas que não fuja do tradicional. Sempre respeitando a arte. E se é preciso ter um bocado de paixão para se fazer estas coisas? Nós, se a nossa arte não tiver apoio, vamos abaixo e ninguém me dá por ela. Nós caímos e a arte caiu e ninguém fala em nós. O meu futuro, vejo assim triste. Nesse aspecto. O que? O